Esse velho mamá lá, cabis na lá, que é lixo pra lá Cabe a duvorete da válida, dá o fuxo e sacá-lis Esse velho mamá lá, cabis na lá, que é lixo pra lá E me chama, e me chama a lixo da pôe Cabe a duvorete da válida, dá o fuxo e sacá-lis Esse velho mamá lá, cabis na lá, que é lixo pra lá E vou achar!